Olá, eu sou a Gabriela Degino, teacher de língua inglesa. Hoje vamos falar sobre análise e interpretação de textos publicitários. Esse tipo de texto já apareceu e também pode continuar aparecendo na nossa prova de língua inglesa. E qual é o objetivo desse tipo de texto? É apelar, utilizar uma linguagem apelativa. Normalmente, textos e campanhas publicitárias têm o objetivo de convencer alguém, convencer um determinado grupo, ser voltada para um determinado grupo. Então, eu preciso usar uma função apelativa da minha linguagem, normalmente usando criatividade, contextos verbais e não verbais. Tudo bem? Tem um exemplo de uma campanha publicitária. No Enem de 2016, uma prova de segunda aplicação, que pode nos ajudar a imaginar como isso é cobrado na nossa prova de língua estrangeira. Então, antes de mais nada, vamos ler o anúncio. Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem ao ou a... Então, vamos lá. O que ele está falando aqui? Ele começa falando sobre os anúncios publicitários, mas o que ele quer é entender o que os números que aparecem nesse pôster significam ao que eles correspondem. Tudo bem? Então, vamos analisar a imagem de um cigarro, a que números certos que estão, que podem aumentar ou diminuir, enfim, a depender da perspectiva da imagem. E há essa frase que é... Então, é quanto tempo você pode viver? Por quanto tempo você consegue continuar vivendo, sobrevivendo, né? Já associando a ideia da vida com o uso do cigarro, ok? Então, vamos lá. Ao que que deve se referir esses números que aparecem aqui? Vamos observar as nossas alternativas. Letra A, ao comprimento do cigarro? Será? Letra B, ao tempo de queima do cigarro? Observe que na imagem não aparece que esse cigarro está queimando gradativamente. Letra C, a idade de quem começa a fumar? Não parece ser números falando sobre idade. Letra D, a expectativa de vida de um fumante? Ou a letra E, a quantidade de cigarros consumidos? Com certeza, a alternativa mais coerente é a letra D, a expectativa de vida de um fumante, né? À medida que o cigarro vai sendo consumido, a expectativa de vida também vai diminuindo, ok? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Curtam, se inscrevam aqui no canal, comentem em caso de alguma dúvida e nos vemos no próximo vídeo.